Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vou apresentar pra vocês o meu quinto jogo. Caso você não saiba, eu faço jogos digitais de faculdade, sim, eu vou pra faculdade todos os dias estudar jogos. Mentira, tem dias que a gente estuda programação. E eu já fiz cinco jogos diferentes, um é de tabuleiro, por isso que eu falei que hoje a gente vai ver o meu quinto jogo, porque é o jogo digital que a gente vai ver. Se você nunca viu, nunca me viu, eu vou deixar o link da playlist bem aqui no card. Lá tem como eu escolhi, que eu queria fazer jogos digitais, tem o primeiro dia de aula, eu analisando as matérias do primeiro período e todos os meus outros jogos, então você pode dar uma olhada. Também vou deixar o link aqui embaixo do meu It.io, que é isso, é um lugar onde meus jogos estão armazenados, inclusive esse que eu vou falar hoje. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, daí você pode dar uma olhadinha nos meus outros jogos. Porém, três deles funcionam apenas no computador, então me desculpem, tá? Ainda não aprendi a fazer jogos mobile, mas vamos lá. Como eu já falei no vídeo da Rapunzel da Barbie, que no caso foi o primeiro jogo de texto que eu fiz, foi um exercício rápido, mas eu quis complementar ele, acabou virando um jogo com começo, meio e fim, e ele é muito divertido, e ele roda no celular, assim como o jogo que eu vou falar hoje. Ele foi o meu primeiro jogo de texto, porque eu tô fazendo uma matéria que é desenvolvendo jogos com texto. Como eu falei pra vocês naquele vídeo, eu quis fazer o Rapunzel da Barbie grande, assim foi um jeito de eu ver se eu queria fazer daquele jeito, daquele estilo mesmo, e sim. Gente, é um rolo esse jogo, vou contar pra vocês o porquê. Ele é bem fácil, na verdade, pra produzir ele não foi difícil, a gente usou o Twine. Eu fiz novamente com o Matheus, que é meu namorado e programador, obrigada Matheus. E eu escrevi todo esse jogo, já que é um jogo de texto, né gente, eu escrevi ele inteirinho no Docs, antes de passar pro Twine. Mas primeiramente, vamos lá. A tarefa era fazer um jogo de texto pra soltar a sua criatividade. Narrativa e tudo mais, não importava o que fosse. E eu tava com uma ideia de uma história muito, muito, muito legal, que eu mesma desenvolvi, assim. Quando eu não conseguia dormir, na verdade eu ainda faço isso, eu fico imaginando história. E essa foi uma das histórias que eu comecei a imaginar todo dia antes de dormir. Gente, isso é uma coisa assim, muito pessoal, eu nunca falei pra ninguém, a não ser pro Matheus, que eu fico criando histórias antes de dormir. Só que como eu pensava na história pra dormir, dava dois minutos e eu dormia. Então a história, ela é curta. E eu queria muito fazer ela como um jogo de texto. Só que, na verdade, gente, spoiler da história, eu não queria fazer a história como um jogo de texto, eu só queria escrever a história. Sinceramente, eu não sou o tipo de pessoa que vai vir aqui, vai sentar e vai escrever a história que tá na minha cabeça. Eu ia querer pensar inteira nela primeiro, pra depois sentar e escrever. Então eu pensei, ai, vamos fazer um jogo de texto, porque isso vai me fazer escrever. Só que aí, a gente só teve um mês pra produzir esse jogo. Sendo assim, eu e Matheus decidimos fazer um jogo como se fosse antes desse jogo que eu queria fazer, dessa história que eu penso antes de dormir. A gente desenvolveu a história de uma menina dentro de um universo 100% mágico, e essa menina tinha o mesmo nome do reino, e o sonho dela era ser rainha. Dentro da história, que se chama A História Diária, você precisa treinar e conviver com ela e passar pelo desafio principal pra fazer ela ser rainha. Bom, é tudo uma trajetória. É muito legal, gente. Ficou muito bacana o jogo. Eu gostei. Acho que eu escrevi 90% da história. Previ algumas partezinhas que eu precisei de ajuda. Eu tive, inclusive, que criar um calendário exclusivo, como vocês podem ver aqui. Eu criei várias coisas que não foram usadas, porque eu peguei tudo de base de um site, que é esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque vale a pena. Esse site aqui é o Eledris. Ele é um site ótimo pra quem escreve. Aqui, eu peguei tudo dessa matéria, como que você vai criar um mundo mágico, um sistema mágico. Eu mandei pra todo mundo isso aqui. Inclusive, se você está criando uma história, pesquisa aqui. Tem muitas dicas boas. Ao final desse projeto, eu decidi que eu não queria mais fazer o segundo jogo, que seria a história principal que eu tinha pensado por primeiro. Por quê? Por duas razões. A primeira é que eu não queria transformar essa história linda que eu tinha pensado em um jogo de texto, com escolhas que poderiam arruinar essa história. E eu ia acabar meio que quebrando ela. Então, eu não queria pôr em risco o que eu tinha pensado, porque é uma história que eu tenho muito carinho. A segunda coisa foi... Gente, eu estou na faculdade. Por que eu vou fazer o segundo jogo igual o primeiro? O da Rapunzel não se compara, porque era uma tarefa. Não era um jogo... Exatamente um jogo. Agora, o segundo jogo vai ser um jogo completo, então... E na realidade, a gente nem vai fazer história com narrativa no segundo jogo. Vai ser uma coisa diferente. Voltando aqui à história diária, esse jogo está completo. Vou mostrar aqui pra vocês o meu joguinho no Docs. Aqui está o calendário. E aqui é o jogo todo. Tem as escolhas, estão como tópicos. Está tudo aqui, gente. Tem bastante, bastante, bastante coisa. São 14 páginas. E aqui está o meu jogo. Pra você acessar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas você também pode entrar pelo meu perfil. Esse jogo é jogável pelo celular. Isso aqui que está aqui atrás, galera, é um mood board que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês, porque ficou lindo, lindo, lindo. A gente tinha que apresentar esse jogo todos os dias, no começo da aula. Pra todo mundo. A gente tinha um minuto pra explicar o jogo inteiro. Pra todo mundo. Então, a gente exercitou bastante a nossa capacidade de fala. E esse foi o mood board que está aparecendo aí pra vocês. O nome está Arya Kingdom, que no caso é o reino de Arya. E ali embaixo está escrito Raven, que eu mudei pra Raven. Não é Raven, é Raven. E o mood board é basicamente o que representa todo o jogo. É a cara do jogo. E, gente, isso é lindo, tá? Está perfeito isso daqui. Maravilhoso. E eu fiz, mas ficou lindo mesmo. Agora, vamos pro jogo. É só você vir aqui e clicar em Run Games. Está no celular também. Tem um som que foi feito pelos meninos de música. Uns créditos. E iniciar. Aí aqui, gente, é bem facinho de você jogar, tá? Esse aqui é o primeiro texto. É o prólogo, assim, por dizer. Você vem aqui nos seus pontinhos. Continuar. Prólogo ainda. Aqui começa o ano. O jogo é dividido em anos. E em dois meses. Como assim? A gente tem dois anos pra poder treinar. Um ano e meio. Mais ou menos. Pra poder treinar pro desafio My House. O que é o desafio My House? É onde muitas pessoas que querem ser reis ou rainhas do reino vão competir entre si. Quem vencer. Se o rei atual gostar dessa pessoa. Ver essa pessoa. Ter certeza que a pessoa quer fazer isso. Ela não tá ali só pela fama, pelo dinheiro. Se tudo der certo. Essa pessoa vai ser coroada rainha ou rei. O desafio My House serve pra isso. Se passa em 2206. Não é muito longe da nossa realidade atual. Se bem que algumas coisas aqui são bem tecnológicas. Porém, galera. É um universo 100% mágico. Então, mágica e tecnologia são coisas que são difíceis de se cruzar. Eu tive bastante dificuldade nisso. Mas eu consegui até porque ela vive numa vila. E vilas, fazendas, assim. Dificilmente vão mudar muito pra o que é a cidade. Então, aqui você entra no primeiro mês do primeiro ano de treinamento da vida da área. Você vai fazendo as suas escolhas. Como é um jogo de texto, galera. Eu não vou fazer uma gameplay. Eu não vou fazer nada. Porque é sem graça. Eu sei quais são as coisas que acontecem. Porque foi eu que escrevi. Então, eu aconselho vocês a jogarem pra sua própria experiência. Foi bem legal de fazer. A gente separou 3, 2 horas por dia pra trabalhar nesse jogo. Só que teve uma semana que a gente cansou, assim, e se desligou. E, nossa, como essa semana fez falta, sabe? Uma semana sem trabalhar no jogo fez muita falta. Faltou muita coisa depois. Enfim, aqui já é outro dia. Você pode escolher se você vai treinar magia pessoal ou... Opa, cliquei. E daí você pode escolher aqui, ó. Ah, aprimorei tal coisa. E daí aparece quanto que você ganhou. E aqui você consegue ver quantos pontos de cada habilidade você tem. É bom você subir bastante os seus pontos de habilidade pra ir pro desafio. E, senão, coisas ruins podem acontecer. Outra coisa que eu também achei sensacional. Que eu mesma inventei. Não quero parecer metida, mas é que a gente tem que dar valor pras coisas que a gente faz, galera. Se a gente não der valor, quem vai dar? Aqui no calendário, galera, são 10 meses. Cada mês tem o nome de um poder que existe dentro do universo. Ou seja, você pode descobrir isso dentro do jogo. Mas eu vou falar pra vocês porque foi uma coisa, assim, que eu achei muito legal. Se você tem algum poder, por exemplo, de água, de terra, de fogo, poder elemental. Você vai nascendo mês 1. Se você é feiticeiro, você vai nascer no mês 2. Se você é vidente, mês 3. É assim por diante. Se a sua mãe ficou grávida de você no mês 10, mas você é elemental, você vai nascer no mês 1. Sim, galera, um mês de gestação. Foi assim que a gente pensou. E cada mês tem 26 dias, porque eu faço aniversário no dia 26. Então, eu quis colocar 26 dias. E a semana tem 7 dias. Cada dia da semana é o nome de um planeta do sistema solar. E, gente, o resto vocês têm que descobrir por si só. Joguem. A história diária é linda, gente. Eu gostei, sabe? Foi uma experiência bem diferente. E o próximo jogo que eu vou fazer não vai ser nada parecido com esse. Então, podem jogar. Roda no celular. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Isso é muito, muito, muito importante pra mim. Qualquer feedback pode escrever aqui embaixo. Pode escrever no meu Facebook. Pode me mandar mensagem. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. E não esqueça de dar uma olhada nos meus outros vídeos sobre o universo de jogos digitais. Tchau! Tchau!